Já aqui na Avenida da Rodoviária, do Terminal Rodoviário na Cor Carvalho, os trabalhos já estão iniciando de asfaltamento. Secretaria de Infraestrutura, Prefeitura de Caxias e Governo do Maranhão, fazendo aqui esse trabalho de asfaltamento. Revitalizando essa grande avenida e as pessoas fazem caminhada diariamente na cidade de Caxias. Estão iniciando agora, depois de finalizar a Avenida Tosta, a Rua Tosta Sobrinho, que não vai e volta a Revolta.